Olá, preciosas! Tudo bem com vocês, minhas lindonas? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira? Terça? Hoje é... Não sabemos. Quarta-feira, gente! Estamos perdidos aqui nessa terra, porque essa quarentena, né? Vocês sabem. Os dias passam, parecem que são todos iguais. Mas, enfim, hoje é quarta-feira e vou mostrar aqui pra vocês, gente, tudo que eu fazer. Vai ser um vídeo muito real mesmo, tá bom? Hoje é dia que tá bem nubladão, tá bem friozinho, sabe? Aquele dia bem gostosinho. E aí eu vou estar mostrando pra vocês tudo que eu vou estar fazendo por aqui. Olha meu cabelo estado, eu preciso lavar ele hoje, preciso me cuidar um pouquinho também. Maridão tá ali um pouquinho, descansando. E agora, gente, já tá quase na hora do almoço. Clarinha tá aqui desenhando. Eu não tô desenhando, não. Eu tô brincando com o espelho. Ah, ela tá brincando, gente. Hoje batemos 7 mil inscritos aqui no canal. Então, assim, eu tô super feliz, super mesmo. Já dei uns gritos aqui, já dei uns glória a Deus, já agradeci. Porque eu fico muito feliz. A cada mil inscritos aqui é uma vitória pra mim. A cada um. Cada um de vocês, pra mim, é muito, muito, muito bem-vindas. E muito bem-vindos aqui no canal, tá bom? Vocês são minhas preciosas e meus preciosos. Não esqueçam disso. E eu lavei quintal já hoje. Vou mostrar pra vocês. Já lavei roupa também. Lavei não, né? A Valentina que lavou. Porque agora a Valentina tem uma ajudante aqui surreal na minha casa. E ela me ajuda muito. Então, Valentina já lavou roupa. Eu estendi, né? E também lavei o quintal. Dei uma ajeitadinha aqui na casa. E agora eu vou estar fazendo o quê? Uma comidinha. Quero fazer uma sopinha. Porque como tá friozinho, eu acho que uma sopinha vai cair muito bem. Deixa seu like. Deixa seu like. E se inscreve no vídeo. E se inscreve no canal. Se inscreve no vídeo. Se inscreve no canal. Deixa muito, muito like que me ajuda bastante aqui no canal, tá bom? E bora lá. Já lavei o quintal. Tá tudo limpinho, cheirosinho. Joguei no sabão aqui. Lavei até lá embaixo, olha. Lavei escada. Lavei aquela parte ali todinha ali de baixo. Tá tudo limpinho. Porque tava com sujeira. E também aqui já estendi bastante roupa, olha. Que a Valentina lavou. Aqui também tem. Eu eliminei todas as roupas sujas que eu tinha. E aí agora é só ir mantendo com a máquina. Ali já é roupinha do neném da minha vizinha. Acho tão lindo o varal, cheio de roupinha de neném assim, ó. Um monte de roupinha miudinha. E tá aqui tudo limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês esse tempo. Ó. O tempo hoje tá bem nublado. Olha ali no fundo. Tá um friozinho. Mas tá muito gostoso. Muito gostoso pra fazer uma sopinha. Fazer uma comidinha. Né, Clarinha? É, e gente, eu tô fazendo um bolo com chocolate, banana e morango. Hum, ela tá fazendo um bolo de chocolate, banana e morango. Que delícia, hein? A Júlia ali, ó. Oi, gente. Julinha tá lá no quarto. Tava fazendo o quê? Tava cantando. Tava cantando. Então tá bom. E aí vou começar aqui, gente. Fazer o almoço. O fogão já tá limpo. A pia aqui também. Olha, a Gabriel que lavou essa louça pra mim. Me adiantou bastante, viu? Que ontem eu também não lavei a louça da janta. Ultimamente não tô lavando a louça da janta. Eu sei o que tá acontecendo. Facilita bastante, né? Mas acho que é cansaço. Aí Gabriel acordou e lavou pra mãe, ó. Gabriel é lindo. Aí ficou só aqui uns copinhos. Agora eu vou lá, gente. Vamos lá fazer essa comidinha. Então eu vou pegar aqui, olha. Eu tenho essa abóbora pra fazer a sopa. Tenho essa abóbora. O que mais que temos aqui? Ah, temos batata doce. Olha, eu amo batata doce, gente. Na sopa também fica muito bom. Você gosta de batata doce? Sim, eu já comi ontem. Você comeu ontem? Vai comer hoje de novo. Que ontem eu fiz, gente. Salada de batata doce. E ela gostou bastante. Aqui tem umas verdurinhas. Olha, aqui no fundo eu tenho uma abobrinha. Também vou colocar... Colocar tudo que eu tenho aqui, gente. Olha, aqui eu tenho uma batata perdida. Também vai colocar pra não perder. Que eu vou usar esse pimentão. E é isso, gente. Eu vou estar usando isso aqui pra fazer a minha sopa, tá? Com tudo que eu tenho na geladeira. Vou fazer transformar numa sopa bem gostosa. Né, filha? Uhum. Gente, olha. Aqui já tá tudo cortado. Uma pena. Porque eu gravei tudo pra vocês. Eu cortando, lavando tudo. E deu falha. Quando eu fui salvar o vídeo, deu falha. E aí, olha, eu perdi a parte. Mas aí, a única coisa que eu fiz foi lavar a abóbora, tá? E olha, ela tá com casca. Eu não tiro a casca da abóbora. Porque ela tem muitos nutrientes, tá? Então, eu gosto de fazer com a casca. E também, ela fica meio al dente, sabe? A casca fica tão gostoso. E aí, pode ser que essa abóbora, ela desmanche na minha sopa. Vire um caldo. Mas, pelo menos, a gente não perde os nutrientes, né? Que tem nela. E aqui também, olha. Eu já piquei também a batata doce, tá? Tá lavadinha. Piquei junto com a batata. E, então, aqui eu tenho a batata doce e a batata normal. Também já lavei a abóbora, tá? Também vou cortar. Só que a abóbora não vou colocar... Abobrinha. Não vou colocar a abobrinha agora. Porque, senão, ela derrete, né? Ela cozinha muito rápido. Vou colocá-la por último. E vou começar aqui, gente. Olha, já lavei um pedaço de pimentão. Vou colocar pimentão verde e pimentão vermelho. Que era com tudo que eu tinha na geladeira, tá? Tô improvisando aqui a sopa com o que eu tenho na geladeira. Aqui também cebola. Era bom uma carninha também, mas não tem. Então, eu vou fazer com o que eu tenho, tá? Eu tenho frango ali, mas tá congelado. E vou fazer com o que eu tenho aqui mesmo, que é mais rápido. E vou fazer com o que eu tenho aqui mesmo. E vou fazer com o que eu tenho aqui mesmo. Gente, sem tempero, isso daqui já tá um cheiro tão gostoso. Imagina agora que eu vou colocar os temperos. Vou colocar o colorau. Esse colorau, gente, ele tá num gosto tão gostoso. Não é só aquele colorau que fica vermelhinho, sabe? Que dá cor, ele também dá gosto. E é difícil eu achar colorau assim. Então, eu amei esse colorau. Ó, coloquei aqui. Também vou colocar o açafrão. E aí, uma maravilhosa aqui do canal, tá sempre comentando a Dona Maria Elisa. Não sei se é assim que é, eu pronuncio o nome dela. Mas ela é uma linda. E ela me falou os benefícios, gente, que tem o açafrão. E fala aí, amor. Ele protege o coração. Diminui o risco de câncer. Evita diabetes. E reduz a formação no organismo. E reduz a formação. Inflamação no organismo. E reduz a inflamação no organismo, gente. Ou seja, tem muitos benefícios o açafrão, né? E aí, eu não fazia ideia disso, gente. Diz que ele é anti-inflamatório. Nossa, muitos benefícios bons. Olha, aqui eu coloquei esse tempero aqui, tá? Que é o Ana Maria. O açafrão, como eu mostrei pra vocês. Agora eu vou colocar esse. E o sal, tá? Gente, eu exagero nos temperos mesmo. Coloco aqui pra dar gosto, tá? Porque esses temperos aqui são naturais. Então, não faz mal a saúde. Ó. Só que assim, né? Tudo demais também não é muito bom. Então, a gente equilibra aqui, né? Mas eu gosto, olha, de... Também não gosto de colocar pouquinho, não, ó. E aí, agora eu vou deixando aqui. Coloquei o sal já, como vocês viram. Porque aqui eu vou colocar água, né? Então, precisa equilibrar o sal também. Pra não ficar sem gosto. Já, já eu vou colocar água e vou pôr pra cozinhar, tá? Vai ser super rápida essa sopa. Porque não vai muita coisa que demora pra cozinhar. Então, olha, tá quase pegando pressão aqui, gente, a panela. Já cortei a abobrinha também, tá? Já deixei ela aqui prontinha. Aí, gente, uma pena que eu perdi a parte que eu tava cortando a abóbora. Mas, olha, aqui eu já cortei a abobrinha, tá? Vocês viram que eu não cortei muito pequenininho, né? Eu já cortei tudo mais grosseiro. A abóbora também, a batata. Foi bem mais grosseiro, assim, o corte. Mas, às vezes, eu faço pequenininho também. E tá aqui, gente. Tá assim, olha. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O Anderson comprou. E aí, ele comprou esse daqui pra gente tá colocando a televisão na parede, tá? Como vocês sabem, a gente comprou essa televisão aqui. E eu não vou deixar ela aqui em cima do nosso rack, não. Eu vou colocar ela na parede, tá? Até porque fica mais seguro, né? E aí, ele comprou ontem aqui o suporte. Olha, esse daqui, ele é assim. Olha, como tá aqui na foto, tá vendo? Ele fica assim. E... Como é que fala? Ele serve pra essa televisão. Essa televisão aqui, gente, ela é de 55 polegadas, tá? Vocês estavam me perguntando. Ela é de 55 e da marca Samsung. Maridão continua aqui sentado, né? Porque ele tá desses hoje, super preguiçoso, de folga, descansando, né, amor? Mais que merecido, né? Tá agoniado pra cortar esse cabelo, olha. Mas, gente, não tem como sair pra cortar. Afinal, amor, não tem nem cabeleireiro aberto, né? Mas, se tivesse uma maquininha em casa... Eu acho que é fácil. É só passar aqui, não é? Eu acho que é fácil. Eu acho que é fácil. A gente passa aqui. Aí, aqui, a gente vem com a tesoura. Confia, não? Tem que tá vendo, né? Tem que tá vendo. Ah, gente, ele tá falando isso porque tá na frente da câmera. Ele não deixa ninguém cortar esse cabelo. Ele tem uma pessoa certa que corta o cabelo dele. E ele é enjoadinho com esse cabelo aí. Tá doido pra cortar. Mas, daqui pra final dessa quarentena, ele vai virar o Sansão. Ele, Gabriel. O Gabriel também tá agoniado. Coloca, amor, o boné. Vou zoar mais não, tá? Ai, coisa mamonita. Tô zoando não, gente. Isso é porque é muito bonito, de qualquer jeito. Coisa linda. Ela aqui pegou pressão, olha. Então, é rapidinho agora. E aí, gente, eu vou pegar aqui o macarrão que eu vou usar. Aqui, ó. Vou usar esse daqui, tá? Que já tava aberto. E eu vou terminar de usar ele. E aqui também tem um restinho, ó. De outro, tá vendo? Então, vou usar esse daqui. E eu tô olhando aqui o meu armário. Ó, já tá na hora de fazer compra. Tá vendo? Olha, ali eu tenho um pacote de arroz ainda. Tenho meio de feijão, olha. Tá vendo? Tem poucas coisas. Já tá acabando já. Mas é porque, gente, também tem um mês já, né? Que eu fui ao mercado. Então, é normal acabar. E aí, eu vou usar esse macarrão aqui. E olha, gente. Já tirei a pressão. E agora, gente. Eu coloco aqui a abobrinha, tá? E aqui é só cozinhar a abobrinha. E eu colocar o macarrão também, tá? E aí, gente. Olha, já cozinhou aqui, tá? Coloquei coentro agora. Vou só misturar. Opa! Fumaça. Olha isso, gente. Que delícia. Ficou bem grosso, olha. Bem caldoso. Realmente, ficou alguns pedaços da abóbora. Mas a maioria se desmanchou, olha. E virou caldo. Ficou assim. Meu vizinho tá tocando música. Então, não tô podendo gravar muito aqui agora. Mas, vim aqui mostrar pra vocês, olha. Como que ficou. Olha que delícia. Já coloquei aqui pras crianças. Coloquei pra Júlia. Coloquei nesses potinhos, assim, gente. Porque se eu colocar no prato, eu tenho medo deles derrubar. Eu acho que é melhor comer assim no potinho, né? Já coloquei pra Júlia, pro Biel e pra Clarinha, olha. E aí, aqui, eu vou colocar pra mim e pro Anderson, tá? E olha, gente. Essa sopa ficou maravilhosa. Olha isso. Ó. Que delícia. Eu vou colocar aqui no prato. Servir a gente. Olha isso, gente do céu. Que delícia de sopa, olha. Uma folhinha de louro ali, mas a gente tira. Olha isso. E quem mais aí também ama tomar uma sopinha com pãozinho, gente? Nossa, a gente gosta bastante. E aí, eu cortei aqui um pãozinho. Esse pão tá bem velhinho já ali no armário. Não tá duro, né, amor? Mas, ó, tá bem passadinho. Mas é assim que é gostoso, gente. Olha, e agora a gente vai almoçar, tá bom? E vocês estão servidas? Vem comer com a gente. Fiquem à vontade, tá bom? Tem mais ali na panela. E é isso, gente. Vamos lá. Vamos almoçar agora. E olha, gente. Quem comeu tudo, gente. Comeu tudo. Tava gostoso? Fala pra ela se tava gostoso. Tava muito gostoso. Gostoso. Muito gostoso, gente. Comeu tudo, olha. Gente, vocês sabem que aqui a gente não tem mesa pra todo mundo. É, cadeira pra todo mundo ainda, né? E aí, a gente não vê a hora de comprar, né, amor? Mais cadeira. Ou a gente tá pensando em comprar puff mesmo. E aí, colocar aqui pra gente comer todo mundo na mesa. Mas, vocês sabem que elas têm a mesinha delas, né? E elas estavam lá comendo. A Júlia tá lá terminando de comer. E a gente aqui também. E é isso, gente. Vou terminar de comer aqui e já volto com vocês, tá bom? E aí, gente? Já tomei banho. Gente, tá de tardezinha por aqui. Daqui a pouquinho vai anoitecer. E aí, eu descansei um pouquinho o almoço. E fui tomar um banho. Como eu disse a vocês, eu ia lavar o cabelo. Então, já estou aqui de toalha na cabeça. Lavei o meu cabelo. Tomei aquele banho, sabe? Da cabeça aos pés, que é tudo de bom, né? E agora eu vou secar o cabelo, né? Porque tava precisando, gente. Tava oleoso. Meu cabelo, ele é muito oleoso. Natural, ele já é oleoso. Há um ano e meio atrás, eu passava Enê nele. E aí, eu parei com Enê. Tem um ano e meio. Vai fazer um ano e meio. E aí, gente. Eu usei Enê por muito tempo no meu cabelo. Ele alisou todo o comprimento do meu cabelo. Pra quem não conhece, Enê é aquela química que ela atinge e alisa o cabelo ao mesmo tempo, né? Pinta de preto. E eu sempre gostei muito do meu cabelo bem pretinho. E aí, eu comecei a usar o Enê por conta disso, né? Porque eu gostava do pretinho e também porque ele alisava. Porém, ele pegou o comprimento do meu cabelo. Ele alisou muito bem. Só que a minha raiz, eu não conseguia alisar. Eu não conseguia. Eu era escrava do Enê. Porque assim, eu passava muito Enê. Eu já cheguei. Eu no início, né? Você vai passando duas a três vezes na semana, se eu não me engano. Gente, faz um tempinho já. Eu não lembro direito. E aí, depois você fica só mantendo, né? Uma vez na semana. Depois, a cada 15 dias. E eu não. A minha raiz, ela não alisava de jeito nenhum. E aí, eu fiquei, né? Eu ficava usando, usando, usando. E aí, teve uma hora que eu falei. Não, não vou mais usar. Não quero mais. E parei de usar. E estou até hoje, gente. Sem. O Enê, ele está mais ou menos aqui, olha. Na minha orelha. Para baixo, tá? E uma de vocês me perguntaram aqui nos comentários. Aline, você usa Enê? Sim, gente. Meu cabelo, ele tem um comprimento de Enê. Porém, eu parei com o Enê, tá bom? Não uso mais Enê. Agora, eu só na raiz virgem mesmo que eu passo. Minha raiz já tem um palmo, assim, gente. Já cresceu muito. Eu esperei crescer bastante, bastante. Para mim voltar a usar a progressiva só na raiz. Que é virgem, né? Que é natural. E aí, eu aliso com a progressiva. E o comprimento, eu vou ter que esperar descer mais um pouquinho o Enê. Para eu cortar. E tirar o Enê de vez. Mas Enê é só tesouro, gente. Não tem. E não tem nada que seja compatível a ele. Então, eu não posso fazer progressiva no comprimento. Eu só faço progressiva com a menina que ela conhece mesmo. Ela sabe o que ela está fazendo. E ela trabalha, né? Com isso. E aí, ela me diz. Saline, fica tranquila. A gente faz um teste de mecha. E ela fez o teste de mecha. E super deu certo. Aí, a gente passou no cabelo todo. Na parte virgem. Porque já estava bem grande minha raiz. Já tinha uma parte bem grande virgem. Então, deu para fazer. Só que agora eu tenho que fazer a manutenção. E não dá para fazer. Então, ele está bem crespo já. Porque ele é bem crespo. Bem crespo. Puxado para o ondulado. Então, eu passo o que? Eu seco. E venho com a prancha, né? Para poder dar uma baixadinha no volume. E eu gosto do meu cabelo liso, gente. Eu não gosto do meu cabelo cacheado. Não gosto do meu cabelo natural. Eu gosto. Eu me acho bonita de cabelo liso. Por isso que eu aliso, né? Mas se eu combinasse, se eu gostasse do meu cabelo natural. Aí, eu não ia ficar passando essas coisas, não. Eu queria que o meu cabelo fosse tão resistente quanto a minha unha. Porque o que o meu cabelo tem de fraquinho, a minha unha tem de forte. Me perguntam se é a unha de gel. O que é, gente? É a minha unha natural, ó. Vou dar uma pintadinha na minha unha e mostro pra vocês, tá bom? E eu terminei, gente. Gente, o meu cabelo, olha. Finalizei já. A única coisa que me incomoda mesmo no momento é as pontas, né? As pontas tá bem quebradinho, bem ressecada. Eu tô hidratando com óleo de coco e óleo de rícino. Mas eu não sei, gente. Eu acho que essas pontas aqui, ela perdeu a vida mesmo. E não tem como reconstruir, não. O cabelo agora tá limpinho, que é o que importa, né? Porque cabelo sujo, gente, fica pesado. Ó como fica soltinho. E é só um corte mesmo. Eu não faço nada na unha, nada mesmo, gente. Olha, eu só lixei, tirei aqui o resíduo do esmalte que tava. E eu não tenho cutícula pra tirar. Minha cutícula é bem fininha, sabe? Bem fininha. Então não cria muito. E aí quando eu vou no salão fazer unha, tal, uma unha mais elaborada, aí elas manicure sempre tiram o resíduo, né? Que fica de cutícula. Mas eu nem tenho alicate em casa, porque não mexe em cutícula. E aí, olha, eu tô pintando de preto. Já passei nessa mão. E agora eu vou passar nessa. E eu tava com saudade de passar um pretinho. Então vou terminar de pintar e tirar o borrado também. Ó, gente, pintei. Pintei tudo aqui. Praticamente pintei os dedos juntos. Porque preto, vocês sabem, borra muito, né? E essa mão aqui é mais fácil do que essa pra pintar. Essa aqui eu nem borrei muito. Já essa aqui, pintei os dedos tudinho. E olha, gente, já tirei o borradinho. Agora unhas pintadinhas, cabelo lavado, que é tudo de bom, né? E aqui já escureceu, gente. Já tá de noite, o dia voou. Mas eu gravei pra vocês mais um vlog. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar por aqui. E já vou pensando aqui no que eu vou gravar no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês estão querendo ver, o que vocês querem que eu gravo. Eu tenho uma listinha ali e aí eu vou fazendo, né? Porque assim, a listinha que eu fiz, gente, é com coisa sem quarentena. Não estava contando com quarentena, né? Mas assim, porque não posso estar saindo de casa. Então, é mais rotina de casa mesmo. Mas é super real, tá bom? Exatamente do jeitinho que é por aqui. Sei que vocês gostam. Muito obrigada. Obrigada por me assistirem até aqui. Obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Um super, hiper, mega beijo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau.